Meu coração ri do som, no cantar, o cantor do chão, a voz... Cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correr na frente do sol. Eu abri a porta e antes de chegar, eu vi a vida e queira, sei tudo que é possível falar. Sigo apenas para nós dois, mas sei que a gente vai ficar. Peguei-me, saí-me, cheio-me, 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 cheio-me. Sempre. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele todo vale, é... Ya vez o que é dizer amor, que sábado de fazer, que sonha com isso aí. Amém. 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 Amém.